Eu já estou de volta aqui na sua, na nossa Quixer FM 104,9 Em Quixer FM é exatamente 15 horas e 15 minutos E eu estou aqui, olha só Presta atenção no que eu vou falar Não, não vou falar não Primeiramente, vou colocar aqui uma música e vocês já vão imaginar, né? Se liga, se liga, nesse sucesso É bom demais Vocês já sabem de quem é esse solado, é dela E aqui, Xer FM, hoje, você que já está aí na página do Facebook, já está vendo, né? Aqui, Xer FM, hoje, recebe nos estúdios a dona dessa música Ela, a nossa querida, a rainha do Cavaquim, Luzirene do Cavaquim está aqui comigo Olha aí, dona Mundinha, Francine, dona Francine do Buqueirão Dona Maria Helena, Luzirene do Cavaquim, Cidariça Ela está aqui, estou realizando um sonho Hoje eu não sou o primo dela, né? Eu estou aqui, vou entrevistar Luzirene do Cavaquim Ela está ao vivo aqui na Xer FM 104, 29 Luzirene, Andréia, Andriene e o seu pai, Aloysio, estão aqui Está aí, né? Trabalhando no Facebook Já estão vendo aqui Luzirene ao vivo Já pode entrar Luzirene ao vivo Olá, meus amores Boa tarde, meu pai do Jaguarim Que Xer FM Que felicidade Está aqui hoje, aqui no programa do meu primo, Remo Fonseca O meu boa tarde maravilhoso Estava com saudade e louca para realizar esse sonho de passe e passe ao seu programa Meu primo Remo Fonseca Você é o campeão, líder em audiência Onde você vai É um abenço de Deus que está do teu lado, te iluminando Juntamente com seus ouvintes fiel, né? E eu sou tão ouvinte, você sabe disso, lá em Fortaleza Sempre a gente liga Onde a gente está A internet está ligada E o nosso celular ligado no teu programa direto Viu? Toda a minha família O meu pai também, que está aqui do meu lado O meu pai, Luiz Monteiro Que é da região aqui do nosso Vale do Jaguarimano Dos patos O meu pai é dos patos aqui Do Quixeré E a minha mãe, Fátima Que é de água fria, né? Todos os meus familiares, aquele abraço E não esquecendo de dizer Que o meu coração está aqui no Quixeré Está aqui na água fria Na lagoinha, no Boqueirão Porque meus familiares estão todos espalhados E eu nasci na vila do Chico Franco Lá em Russas E eu fui um dia desse Eu acho que faz uns três anos que eu fui lá Que eu disse Papai, vamos ver a vilazinha Bem simplesinha que eu nasci Que coisa linda Que eu amo, né? O meu vale do Jaguarimano Eu me orgulho de ter nascido Aqui nessa região Que Deus é tão maravilhoso pra nós E fazer um milagre desse Uma bênção dessa Pra me nascer aqui, meu filho E ser o melhor prêmio de Deus Eu agradeço a Deus Sou muito grata E também o meu São Francisco É que eu fiz um clipe Agora nós fizemos Eu vi E quem já tinha pedido a sua música É o Raimundo Neto, né? Raimundo Neto Que sempre eu vi dar pediu Ai, Raimundo Neto Eu sou tua fã também Eu sou fã de todos vocês Que gostam do meu trabalho Que gostam do programa Do meu primo Remo Fosseca Que gostam de Deus Todos vocês Eu agradeço de coração E estamos com um repertório novo Olha aí Nós estamos com o piseiro do Cavaquil Gravado diretamente no estúdio Lá em Fortaleza E também estamos vaqueiro Que se garante que você vai ver Você que é ouvinte aqui Da Kixera FM No programa Do meu amigo Primo Também de coração Meu primo da família mesmo É o Raimundo Fosseca Eu ofereço todos os meus familiares De água fria Tia Messer A tica Que nós fizemos o clipe Na mansão dela No sítio dela Numa piscina linda Que está no maior hipótipo Aí no nosso YouTube Graças a Deus Com a gravação dos mandamentos E aí a nossa nova música Que é o Vaqueiro Que se garante E já já tem a minha filha Andriene no piseiro Daqui a pouco Pronto Enquanto eu coloco aqui a música Eu tenho que me preparar Porque gente Eu queria estar podendo ler As músicas tudo aqui Viu? Deixa eu ver aqui Olha Mas tem mensagem aqui Elisomar Ferreira Tá mandando aqui Um boa tarde Graças a você Que tá dizendo Boa tarde meu amor Te amo Vou curtir a minha prima Luzirene do Cavaquinho Olha só É muito bom ter você aqui 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 Eu tô me tremendo Nem Ai meu Deus Não estou me tremendo Perto da minha prima E hoje eu tô É gente demais pra falar O que é que eu faço meu povo Aleluia Mas vai dar certo Mas vai dar certo Já deu Eu amei Com o Luzirene do Cavaquinho Ao vivo aqui Na Quixela FM E os fãs da Luzirene Já estão chegando aqui Daqui a pouco E o Dedé Você tira sua foto Com a Luzirene Realiza seu sonho aí Daqui a pouquinho E vamos Luzirene vai tentar Sucesso novo pra vocês É o Baqueiro que se garante Baqueiro que se garante Olha o lançamento aqui No Sabadão Musical Tchau E o Baqueiro que se garante Puxa o rabo do boi Baqueiro que se garante Puxa e derruba o boi Baqueiro que se garante Puxa e derruba o boi Baqueiro que se garante Puxa e derruba o boi Baqueiro que se garante Puxa e derruba o boi O estúdio tá maravilhoso com ela, a luz ilícita do cavaquinho, é menino, quem sai ao vivo, rapaz do Facebook, O estúdio tá maravilhoso com ela, a luz ilícita do cavaquinho, é menino, quem sai ao vivo, rapaz do Facebook, O estúdio tá maravilhoso com ela, a luz ilícita do cavaquinho, é menino, quem sai ao vivo, rapaz do Facebook, O nosso famoso Carlinhos de Bibiu aqui, o nosso chefe abençoado por Deus aqui, Xeré FM, é amém, e o nosso missionário, Dede de Água Fria, que lindo, maravilhoso, pega na sua mão, feliz Natal, feliz Natal, meu pai, é linda, O estúdio, graças a Deus, está amado, é muita gente querendo ver a luz ilícita do cavaquinho, isso é emoção pra cada um de nós. Eu já estou satisfeita por tudo nessa vida, né? Graças a Deus, acabar de ver aqui o nosso Carlinhos de Bibiu, E o nosso missionário, Dede de Água Fria, e o nosso briguilinho, que eu sou fã dele também, de vocês, né, de todos, né? Nós somos fãs. E nós somos também fãs de vocês, eu quero bater uma foto já, já, viu, Dede? E o nosso trabalho vai diretamente pro nosso YouTube, Luzirem do Cavaquinho, Pra mim é uma grande honra participar aqui desse programa do meu primo Remo Fonseta, viu? A minha região onde sempre deu sorte, quero falar que amanhã, hoje estaremos, hoje é primeiro hoje, né? Hoje, sábado, dia 18, estaremos a partir das 21 horas, a gente entra às 22 horas, que é às 10 horas da noite, no Clube Show 2000, em Tabuleiro do Norte, do meu amigo Baiá, na Vila Marcena, em Tabuleiro do Norte, hoje, Luzirem do Cavaquinho, minha filha André Estrelinha dos Teclados, e também, hoje, na mesma noite, a partir de meia-noite, estaremos entrando no palco, é lá no Dedé Rodrigues, nas populares, Luzirem do Cavaquinho, minha filha André Estrelinha dos Teclados, e o Remo Lá, e aí! E aqui, cheirei firme, companhia, essa turma linda, vamos curtir com a banda também do Arnaldo Santiago, e vai ter amanhã, adivinha o dia que vai ser amanhã, meus amores, que eu estou tão ansiosa, meu Deus do céu, diz aí que amanhã eu vou matar a saudade, abraçar meus familiares, aqui do Boqueirão, Lagoinha, que xeré, que faz tempo que a gente não vê, os meus pais também vão, meu pai Luiz e o Monteiro, que está aqui comigo, que me ensinou a tocar Cavaquinho desde cinco anos de idade, e minha mãe Fátima também, e a minha filha aí do Triângulo, a Andriene, vai já também se apresentar, né, no programa da manhã, lá no Cajarana Clube, o meu amigo João Baltazar, no Cajarana Clube, vai ser a festa com o Mestre do Arnaldo Santiago, quatro da tarde, e nós estaremos no palco, se Deus quiser, com a benção de Deus, a partir das seis horas da tarde, né. Eita corra boa, é tudo chegando aí, deixa eu colocar o áudio aqui. Mas só aqui nós vamos tocar a festa, é aqui mesmo, a multidão de gente, em nome de Jesus. Que bom, que bom. Aleluia, irmão. Como sempre o nosso presidente disse. Menino e seu abenço vocês aqui, é os semelhantes de Deus, né. É a família de Deus, vocês aqui, viu, está perto de vocês, a gente está perto de Deus. Deixa eu colocar aqui o Rafa Baiva. E a nossa riqueza. Rafa Baiva é uma das pessoas que acompanha muito o seu trabalho também, daqui em cima dá para você ver aqui, olha. Rafa, também você. Rafa Baiva, olha aí. Eu vim aqui só para te ver. Sim, para os direitos do cavaquinho. É, a gente está. É, muito bom. Igualmente, eu também sou fã dele, viu? Muito bom. Agora o nosso presidente está aqui, né. Boa tarde, Carlinho, que honra. Olha só, olha só, está com o nosso presidente aqui também. Carlinho, que louco, tá? Agradecer o grande, né. É, como nós da família Kixare FM sempre dizemos, né. A Kixare FM, ela é nossa, é de todos os kixareenses. E nada mais é que nossa obrigação de levar o seu trabalho para cada kixareense. Nós, com muita satisfação, que nós da Kixare FM, em todos os momentos, em todos os programas, nós temos a honra de dizer, a Luzelê do Cavaquinho é nossa. É, eu sou de vocês, meu amor, principalmente. Obrigada. Eu amo vocês, porque vocês são minha vida. Se não fosse meu pai, primeiramente, Deus Todo-Poderoso, né, que dá o incentivo para todos nós, para a gente não desistir. Porque quem tem fé tem tudo, não falta nada. E a palavra sorte é a palavra Deus. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho sorte. Por que eu não tenho sorte? Porque eu não tenho sorte, não é? Pois se você tiver Deus, você tem sorte, meu amor, não é não? Quem tem Deus tem sorte, meu querido. Deus a frente de tudo, tudo também a frente de tudo. É, graças a Deus a frente. Externar realmente a nossa alegria enquanto Kixare FM, externar a minha alegria enquanto Kixareense, né, de podermos ter, estar com o estúdio da Kixare FM apropriado para poder recebê-la, né, e a alegria maior, né, para os nossos ouvintes, que é realmente quem faz a Kixare FM são os ouvintes. Quem é a Kixare FM são os ouvintes, né, você que está nos escutando aqui na sua casa nesse momento, vocês que vieram aqui no estúdio, né, com o rindo disso, está lotado, graças a Deus. Amém! Mas justamente isso, para externar a nossa alegria, que é uma rádio a serviço do povo, é para o povo de Kixare FM. Então esse é o nosso trabalho do Zirene. Amém! Agradecer, né, você é uma pessoa abençoada por Deus, sabe disso. E vocês também, obrigada, graças a Deus, né? A gente acompanha o seu trabalho, a gente tem orgulho, né, de ter você aqui e sempre no microfone da Kixare FM. Amém, amém, amém. Que Deus te retribui em dobro, vocês, seus ouvintes, sua família. Muito sucesso sempre! Amém! Muito obrigada, Carlinhos de Beberinho, cadê você? É bom demais, é muito bom, é muito bom. Estou muito feliz. Eu imaginava que ia dar uma repercussão, mas também não tanto desse jeito. Estou muito feliz e agradeço, como sempre falei. Desde quando eu vim para cá, agradeço a Carlinhos. A Tia Lita, não sei se você estava ouvindo, né? Nem todo mundo tem a sorte que eu tenho, eu tenho um presente que tem que deixar eu falar do artista, né? E ele me liberou. E isso é uma das coisas que ele dizia, pode falar, então? Se ele liberou, ele está aqui. Maravilha! Ele está aqui para marcar, né? Para falar a verdade. E deixa eu ver aqui que a gente está aqui. O Hélio Torraújo está aqui com a gente. Adriano Alves também está aqui com a gente. Graça! É muita gente. É muito... Eita, meu Deus, boa tarde, o Cozireiro do Carvalho. Olha, meu filho, aí. Está aqui o Chugato. Chugato, o Brininho aí. Ela sabe para crescer. Ei, ei, ei. Tem um muito alô para mandar. Meu Deus, como é que eu vou mandar? O primeiro aqui. O pai da mamãe. Pronto. Cozireiro do Carvalho, seu carvalho. Um ao vivo aí, o acústico é ao vivo. Bota um aí. Os mandamentos. Sai, que é só o que toca aqui os mandamentos. Sai, agora. Sozinha, meu filho. Sozinha? Uma dorinha não faz verão. Vai, mas você vai. É vocês que vão cantar com o meu, viu? Pronto. Para quem não sabe os mandamentos. Ah, o vivo, né? Que cheguei a febre. Eu vou dizer. Pode ir no seu pensamento. Olha aí, é da sua luz, querido, né? É bom saber. Para quem não sabe os mandamentos. Eu vou dizer. Pode ir no seu pensamento. É bom aprender. Não matarás. Não adotarás. Não forzarás. Também. Não dirás votos, testemunho. Contra teu próximo. Contra ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Meu pai. É assim que a Bíblia diz. Amar teu próximo como a ti. Quem não ama o próximo nunca é feliz. Porque Deus é alegria, gente. Porque Deus é amor, meu povo. Se você é uma vez. Amém, dois, amém, três. Amém de novo. Porque Deus é alegria, gente. Porque Deus é amor, meu povo. Se você é uma vez. Amém, dois, amém, três. Amém de novo. Segura, Jota Maurício. É meu parceiro dessa música também. E Luzirene do Cavaquinho. Dona Maria Lema. Que Deus abençoe a todos vocês. E Luzirene do Cavaquinho ao vivo aqui na Kixere FM. No nosso sabadão musical. E agora eu gostaria muito de falar com a André. Boa tarde, André. Desde oito anos. Desde oito anos que ela toca. É isso aí, André. Quero que você conte um pouquinho da sua história. A inspiração não precisa dizer, né? Porque eu já sei de quem foi. Agora conta um pouquinho dos nossos Kixereenses. Primeiramente, eu estou muito feliz por estar aqui com minha mãe, minha avó, minha irmã, minha família. Estão aqui na sua rádio pela primeira vez. Que prazer. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou muito grata a Deus por tudo isso. Muito feliz pela sua conquista, Remo. Obrigado. Eu que agradeço. Então, tudo começou. Eu tinha oito anos de idade. E a minha mãe, desde quando eu tinha uns quatro anos, ela me colocava pra tocar cavaquinho. Isso. Isso aí. Isso aí o prato. Eu ia em homenagem ao Dia das Mães, né? Pra os programas de TV. E dublava no cavaquinho. Fingiram que eu tava tocando. Sim, só eu dublava. Coloco dela. Tem até no YouTube também. É, no Paulo Oliveira, né? E ela me dava, me presenteava com instrumentos. Me dava o teclado também, o cavaquinho de brinquedo também. E eu gostei muito do teclado. E até porque eu poderia acompanhar ela. Dons cavaquinhos precisaria de alguma coisa a mais pra fazer uma festa. Verdade. E graças a Deus, eu comecei a me interessar pelo teclado e com o dom de Deus que me deu. Porque tudo vem de Deus. Dons os nossos dons, né? É verdade. Amém. Então, eu comecei a tocar de cada um com oito anos, graças a Deus. E hoje, sou, tipo, independente com minha mãe. Eu e ela, graças a Deus, a gente consegue tocar o junteiro só nós duas. Coisa que não eu não podia antes quando eu era menor. Eu sou muito grata a Deus por essa conquista. Que ótimo. É vermos, Irene, é você passando isso para as suas filhas. No mundo que a gente está hoje, que não é um mundo fácil, uma adolescência, tem uma mãe que passa realmente o que aprendeu desde criança. Na nossa época era diferente. Não tinha, né, uma internet onde ela viu. Você não deixou morrer a história e vem sempre trazendo. Já tem a Andréa e agora já vem a nova novela. Já tem a Andriene. E já vem a Andriene do triângulo. A Andriene que já está também começando, já está cantando. Bem curtindo o vídeo. Oi, Ren, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda. Eu sou bem-vinda para todos os ouvintes aqui do XRFM. É muito bom, muito bom estar com você aqui, viu? É um prazer muito grande. É um prazer estar aqui na sua rádio. Coisa boa da nossa, que é de todo mundo, né? O nosso presidente, Carlinhos Pipinho de Irlão. A rádio é do povo. A rádio é de todo mundo aqui. Apenas uma administração, apenas administra, né? A rádio é do povo. É. Eu sou muito grata por estar aqui. A gente sempre escuta a sua rádio lá em Fortaleza. Fortaleza, a única rádio que a gente escuta no dia a dia, já faz parte da nossa rotina. Ô, Coisa Boa! E Andriene, você agora está cantando com a mamãe, né? Sim. Coisa boa, no Triângulo. Estou vendo as suas apresentações. Teve uma linda agora no aniversário do... Como é o nome? Tato Júnior. Isso, Tato Júnior, linda. E tem música nova, já que você está gravando com a mamãe, não é isso? Sim. Então vamos ouvir agora ela, a voz dela aqui, da Andriene. Bom, se bota. E amanhã, amanhã no Buqueirão, só vai dar isso aí, ó. Sim. E amanhã, amanhã no Buqueirão. Se ameia, o viseiro vai montar. Olha, 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 olha. Vamos ouvir agora, o viseiro vai montar. Programa Remo Poceca, que serve sempre. E você está fazendo a festa. Uhum. Eita, menino, passou aqui ao vivo, nós estamos, né? Já está dando a nossa hora. Tenho aqui que pedir, me despedir de vocês. E o teu povo aí fora, né? Já esperando tudo. Luz de Leene, quero dizer que foi um prazer imenso. Já tenho aqui vídeo, já está mandando vídeo, já? Eita, menino, está bom demais. Gente, vou pedir um pouco de desculpa a vocês por não poder mandar mais alô. É muito alô. Dona Maria Helena, muito obrigado. Feliz Natal aí para a gente. Que ama a música da Luz Irene. Obrigado. Viu? Carol perguntando se pode vir tirar foto com a Luz Irene. Pode sim, Carol. Pode vir, que ela tira. E dizendo para os ouvintes que nós já estamos aqui com um repertório novo. O piseiro no cavaquinho, vaqueiro que se garante. A gente agradece. Um beijo, um abraço. Feliz Natal, feliz ano novo. Nosso telefone para shows é o 9978-2929-DDD85-Fortaleza. Vou repetir, 99978-2929-DDD85-Fortaleza. Um beijo, um abraço. Que Deus abençoe todos vocês, meus amores. E conto com todo mundo aí. Obrigado, pessoal, por pedir as minhas músicas. Continue pedindo que Deus vai dar a vocês em dobro. E Luz Irene agora vai atender os seus fãs que tem muitos aí fora. Vai tirar foto com o povo. E nós vamos colocar a cabeça branca para vocês. E eu já vou me despedindo. Já vai dar 4 horas da tarde. Muito obrigado, meu Deus, por esse sábado musical. Nós vamos ouvir agora música nova de Luz Irene do Cavaquio. E eu volto segunda-feira, se o bom Deus permitir. Fui! Obrigado a todos vocês. E aí, Luz Irene do Cavaquio. 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 E aí... E aí Oi e aí E aí